Bom, quem me acompanha nessa rede sabe que o lançamento do meu livro, do meu primeiro livro Política é pra Todos, tá chegando. Frequentemente a gente conversa aqui sobre a necessidade de dar aos assuntos a complexidade que eles merecem. A complexidade que eles têm. A gente precisa cuidar pra não simplificar a nossa existência política à oposição ao Bolsonaro. Ela é importante, é importante a gente se opor a isso que a gente tá vendo agora. Mas na hora em que esse problema sair da frente, o que a gente tem? Oi, gente! A partir de agora, menos emoção e mais razão, mas eu tô muito emocionada. Olha aqui! Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Ai, gente, não tá lindo? Bom, quem me acompanha nessa rede sabe que o lançamento do meu livro, do meu primeiro livro Política é pra Todos, tá chegando. Ele tá aqui comigo. Tá lindo, não tá? Tá bom também, viu? Foi um esforço conseguir colocar no livro essa conversa informal que a gente tem por aqui. Mas ele ficou do jeitinho que eu queria, pra todo mundo entender. Como vocês sabem, eu sou uma embaixadora submarino e é claro que a gente ia pensar numa ação especial pro lançamento de Política é pra Todos. O time do Submarino liberou pro lançamento do livro, que acontece na sexta-feira, 13 de agosto. 13 de agosto? Por que sexta-feira, 13? Porque eu gosto de uma data. Não é marcante, mas enfim. O pessoal do Submarino liberou um cupom que dá 15% de desconto no Política é pra Todos. Então aproveita pra entrar no link que tá na descrição do vídeo e usar o seu cupom. Prioli 15. Então entra no link e coloca o cupom pra vocês ganharem o desconto. Eu sei que hoje é dia 12, mas já tá valendo. O cupom vale de hoje, 12 de agosto, até o dia 19 de agosto. Então aproveitem. E não é só o meu livro que tem lá no Submarino. Eu tenho uma página exclusiva com muita indicação de livros e outras coisinhas mais. Então aproveitem pra clicar no link que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E já que a gente tá falando de Política é pra Todos, eu quero entrar um pouco nesse assunto pra que vocês entendam até por que eu escrevi o livro, por que esse foi, por que essa foi a ideia do meu primeiro livro, né? Frequentemente a gente conversa aqui sobre a necessidade de dar aos assuntos a complexidade que eles merecem. A complexidade que eles têm. Nesse mundo de atenção dividida, 30 segundos de TikTok, 20 segundos de story, tweet de 140, 280 caracteres, tanto conteúdo à nossa disposição, é normal o nosso olho ir pulando de assunto em assunto e a gente acabar nunca se aprofundando em nada. Faz parte, é o jeito que a comunicação se estabelece nos nossos tempos, mas isso não significa que a gente deve ser dominado por essa dinâmica, tá? A gente pode se impor e impor sobre isso os nossos objetivos. O que eu acho complicado é uma percepção de que a gente entendeu todas as facetas daquele assunto ou suficientemente sobre aquele assunto quando a gente só consumiu esses trechinhos de informação truncada. Então, tudo bem a gente perceber que a nossa atenção tá pulando de um lugar pro outro, tudo bem a gente se comunicar nesses pedacinhos de conteúdo. Eu faço isso, trabalho nas redes. Mas a gente não pode ser dominado por isso e nem se iludir a partir disso. Então, não é porque você viu um conteúdo de um minuto que você sabe tudo sobre aquele assunto. Tá quase virando um clichê essa história de que hoje em dia todo mundo, na sua comunicação, nas suas redes, enfim, tem que ter um posicionamento, um posicionamento político. Eu acho muito importante a gente ter acesso a todas essas vozes. Eu acho importante que as pessoas falem sobre política. Vocês sabem que eu me posiciono aqui sobre diversos assuntos. Mas eu me preocupo com uma certa superficialidade que eu vejo em alguns posicionamentos, sabe? E com um certo gatilho. Qual seria esse gatilho? O gatilho do pertencimento a um grupo. E eu explico. Eu percebo que muitas vezes a gente tem um impulso de se posicionar pra sinalizar que a gente faz parte daquela galera. É o tipo, olha só como eu sou bom, olha como eu penso com vocês. Não achem nem por um segundo que eu tô do lado de lá, viu? Percebam aqui a minha diferenciação clara. Eu sou dessa turma. Isso é do ser humano. Ninguém gosta de não ter um grupo. E muitas vezes se a gente vai contra a opinião dominante do grupo ao qual a gente pertence, a gente tem medo de ser excluído. E quem é excluído, além de ficar sozinho, pode virar alvo. Ninguém quer virar alvo, né? Melhor repetir a posição popular. E isso vai ser tão mais verdadeiro, quanto mais agressivo for o grupo ao qual você pertence com aquilo que é minimamente diferente. Porque se você vê que o seu grupo trata com muita agressividade, quem não pensa exatamente como as pessoas que o compõem, você perceber que você tem uma opinião ligeiramente diferente pode fazer você se tornar o alvo do próximo ataque. Aí você fala, deu, hein? Vou ser cancelado por essa galera aqui? Não vou não, vou só repetir essas ideias. Parece muito mais fácil. Pra que eu vou correr o risco de ser visto como um pare? É quase como uma pessoa ruim pelos meus amigos ou, sei lá, pelas pessoas com quem eu convivo na internet? Se eu posso simplesmente compartilhar um meme ou uma crítica palatável pra eles e seguir com a minha vida? Sem nem pensar muito no assunto. Só que nesse sistema, duas coisas acontecem. Primeiro, eu deixo de me aprofundar sobre temas relevantes pra sociedade naquele momento. E segundo, eu abro mão das minhas convicções e da minha liberdade de tirar as minhas próprias conclusões pra reafirmar o meu pertencimento a um grupo. A gente vai perdendo a chance de entender quem a gente é e o que a gente quer e se posicionar a partir disso. Pra nossa vida e pro mundo. A gente vai abrindo mão da nossa existência pra viver o que as outras pessoas decidiram pra gente. A gente se anula. Essas duas consequências são muito complicadas e muito danosas. Tanto pra nós mesmos e pra construção do nosso senso crítico, quanto pro debate público. Nesse caudo, a gente acaba simplificando demais problemas que são reais, têm concretude e por isso são múltiplos e complexos. Exemplos. O fundão eleitoral tem que acabar. Será? Mas por que você acha que tem que acabar? Você sabe como funciona o financiamento de campanha? Quais são as alternativas ao fundão eleitoral? Você conhece as experiências que a gente já teve aqui no Brasil? Conhece um pouco sobre como isso se dá no resto do mundo? Será que faz mais sentido discutir valor do que existência? Será que o assunto é tão fácil assim? Eu me preocupo porque quem se elegeu sem projeto, sem atenção à complexidade real dos problemas no Brasil, apenas com uma identificação meio tribal, a uma série de chavões esvaziados de significado, foi o cara que a gente que tá aqui reunido critica, o Bolsonaro. Vamos lembrar aqui das eleições de 2018. Bolsonaro era a favor do quê? Ampliar a possibilidade de armamento da população civil, talvez. Mais ou menos isso? Por quê? Quais os dados que ele tinha para comprovar que essa medida seria benéfica para a maioria dos brasileiros? Quais foram os estudos de impacto de uma política pública nesse sentido que ele apresentou? Nada. Ele era a favor também, de maneira genérica, de acabar com a corrupção. De que jeito? De que maneira concreta ele propôs mexer na estrutura perversa de incentivos que operam no Estado brasileiro e que privilegiam corruptores e corrompidos? E chegando no governo ele implementou esse plano, que nem existia em alguma medida? Vocês estão sabendo disso? Estão vendo o que eu tô querendo dizer? O Bolsonaro se elegeu num vazio de ideias, sem plano concreto pra nada, apenas com palavras de ordem e mexendo com o sentimento geral de revolta que o povo brasileiro tava sentindo e com essa vontade de pertencer. Uma raiva legítima que foi instrumentalizada por uma pessoa que nunca quis resolver nenhum dos problemas que nos afligem. Que só tá lá pra perseguir os próprios interesses e tentar se perpetuar no poder. Mas ele fez isso se aproveitando dessa simplificação. Ah, você tá bravo, eu percebo que você tá bravo, instrumentalizo isso, sem te dizer muito claramente como é que eu vou resolver o seu problema, mas porque você quer ver o seu problema resolvido e porque você quer pertencer a algo, você vai, repete, acredita. E eu me preocupo porque esse tipo de raciocínio se repete em outros grupos. As ideias mudam, as identificações mudam, mas os gatilhos da simplificação e da busca de pertencimento continuam. Explicitamente. A gente precisa cuidar pra não simplificar a nossa existência política à oposição ao Bolsonaro. Ela é importante, é importante a gente se opor a isso que a gente tá vendo agora. Mas na hora em que esse problema sair da frente, o que a gente tem? Nada? Nada. A gente precisa ter plano. A gente precisa saber sobre o que a gente tá falando. Eu sempre falo pra vocês aqui que a nossa autonomia de pensamento é o mais importante. Eu compartilho as minhas opiniões com vocês e eu espero que vocês, que consideram que eu sou uma boa interlocutora e em quem vocês confiam, levem as minhas opiniões em consideração, claro. Mas como um dos elementos na formação de pensamento de vocês. Um pensamento que eu quero que seja autônomo, forjado no seu interesse, nos seus estudos, na sua compreensão do que é melhor pro nosso país. Não é pra você só repetir o que eu falo aqui. É pra você ouvir o que eu falo, pensar sobre isso e formar a sua visão. Então, mesmo que isso possa ser contra os meus interesses, porque afinal, se vocês só repetissem o que eu falo, eu poderia sair mais enaltecida dessa relação, eu não posso legitimar que a gente vá pelo mesmo caminho que eu critico aqui. Eu não posso deixar que a gente se torne o outro lado da moeda do sem projeto e sem noção da complexidade real que o Brasil enfrenta. E o único jeito que eu conheço pra construir a nossa autonomia de pensamento é estudar. Então, eu posso ser um ponto de partido, meu conteúdo complementar pode ser um adicional. Eu tenho vários cursos, agora eu tô lançando Política É Pra Todos. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que, ainda que pro meu enaltecimento eu pudesse dizer, não, só comprem o que eu digo e saiam por aí dizendo que eu sou a pessoa fada sensata, que nunca erra, a pessoa que sabe tudo do Brasil, eu não quero isso. Eu quero que vocês se apropriem das próprias opiniões sobre o mundo. E eu não ignoro que a gente vive uma rotina difícil, por isso que eu faço meu trabalho de facilitação aqui. Nesse último ano e meio de pandemia, principalmente, a gente perdeu todas as nossas forças, a nossa saúde, a nossa rede de apoio, todo mundo aqui tem conta pra pagar, eu sei. Uma rotina dessas drena as nossas energias, a nossa força, e às vezes não sobra tempo pra gente se aprofundar em tudo que a gente quer. De novo, por isso que eu faço esse meu trabalho aqui. Não tô falando que vocês tenham que sair por aí estudando tudo, enfim, refazendo os solteiros que eu faço. Eu sempre falo dos testes periódicos, então eu faço a pesquisa pra vocês, trago aqui pra vocês e compartilho com vocês. Mas alguns temas específicos que chamarem mais a atenção de vocês, vale a pena estudar e se aprofundar um pouco. Vale a pena consumir um material complementar pra expandir o que a gente já conversa aqui. E, portanto, quando eu proponho a gente estudar um pouquinho mais antes de formar um posicionamento, eu reconheço que cada um vai fazer isso no seu tempo. Começa pesquisando um pouquinho mais sobre como funciona a política e quais são os temas que capturam mais sua atenção. Ninguém precisa ser especialista em tudo, eu também não sou, mas é importante a gente começar. Então, quando a gente fala em impeachment, de congresso, de disputa do presidente com o Supremo Tribunal Federal, você sabe como funciona a divisão tripartite dos poderes? Sabe de onde veio essa ideia? Por que ela existe? Sabe como ela se realiza na prática? E aqui no Brasil? Quando a gente vê nos jornais sobre os riscos que a nossa democracia liberal corre nesse momento específico da nossa história, você sabe o que é uma democracia liberal? Onde nasceu essa ideia? Como ela se concretizou no Brasil? Qual o caminho que a gente traçou pra chegar no nosso modelo atual? E se a democracia liberal está sendo ameaçada? Como se apresenta essa ameaça e o que a gente ganha ao tentar preservar esse modelo? No ano que vem, a gente vai votar pra eleger não só um presidente, mas também senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores. Você já sabe como essas pessoas são eleitas? Como funciona o nosso sistema eleitoral? O que é o famoso voto proporcional de lista aberta? Por que ele é proporcional? Como funciona essa lista? Por que ela é aberta? Outras coisas, como será que dá pra participar da política além dos tweets? Como a gente pode se informar sem cair nas fake news? E pra que servem os partidos políticos? Foi pensando nessas perguntas que eu escrevi o meu livro Política pra Todos. É um pouquinho de tudo aquilo que eu acho essencial pra que a gente entenda e discuta a política com mais embasamento. Um alicerce pra uma construção mais sólida, que cada um vai fazer seguindo seus interesses e suas próprias motivações. A tua pauta é educação, o meio ambiente, a liberdade individual, os direitos das mulheres, o empreendedorismo. Pra tudo, a gente precisa saber as regras do jogo. E precisa saber que política é pra todos. Aí você vai falar assim, Ah, Gabi, mas então você tá falando isso só pra gente comprar o seu livro? O vídeo é todo pra isso? Não, não tô. Se vocês comprarem o Política é pra Todos, eu vou ficar muito feliz, claro. É um conteúdo que eu acredito, que eu acho essencial pra um debate público de mais qualidade, mais saudável e pra que todo mundo possa discutir e participar. Na minha humilde opinião, ele tá imperdível e sim, eu sou suspeita pra falar sobre ele. Mas se vocês preferirem outros livros, outras fontes de informação, tudo bem também. Estudem do jeito que vocês acharem melhor. Só não deixem de se aprimorar, de se aprofundar, pra que a gente possa ter discussões de países mais produtivas, mais profundas. Eu não indico só livros meus. Eu já disse que na minha hot site do Submarino tem outras indicações pra vocês. Aqui no YouTube eu dou um monte de indicação, no meu perfil do Instagram, nas listas dos clubes do livro, que são listas públicas. Enfim, divirtam-se. Quando eu fiz as lives sobre política com a Anitta, muita gente chegou a ridicularizar as dúvidas que ela teve. Circulou, circularam os vídeos no WhatsApp. E o que mais me preocupa é essa pose, essa arrogância. Até parece que a gente não tem dúvidas sobre um assunto ou outro. Quantas vezes você já ficou sem entender ou reproduziu as opiniões de outra pessoa sem pensar porque você não tinha entendido mas ficou com vergonha de perguntar. Ridicularizar a dúvida é ridicularizar o conhecimento porque todo conhecimento nasce da dúvida. É perguntando que a gente evolui e se qualifica pra entrar nas discussões de modo mais sólido, discutindo e de fato participando da política. Não é só compartilhando meme, postando no Twitter e tentando descobrir em quem um atleta olímpico votou pra gente saber se pode ou não pode torcer por ele e comemorar a medalha. Pode fazer brincadeira? Pode, mas política não é um negócio tão raso assim. É muito mais que isso. Por isso eu vim hoje apresentar pra vocês o meu primeiro livro Política pra Todos. O título vem de uma crença profunda minha. Não existe esse negócio de gente que pode falar de política e gente que não pode. Gente que entende, gente que não entende. Todo mundo pode, todo mundo pode entender, mesmo quem ainda não entende. Todo mundo pode dedicar um pouquinho do seu tempo a estudar, mantendo ali a chama da curiosidade acesa. Política pra Todos chega nas livrarias no dia 13 de agosto, mas já tem link com desconto válido no Submarino, falei no começo do vídeo, nessa sexta-feira, pra gente começar bem o final de semana. Até já! E o meu muito obrigado por vocês estarem sempre comigo, dispostos a aprender e a enfrentarem o mundo com um pouquinho mais de razão e um pouquinho menos de emoção. Espero mesmo que vocês gostem desse meu primeiro livro. Fico muito feliz com o lançamento dele. Quero verdadeiramente do fundo do coração que a política se torne cada vez mais um assunto simples do nosso dia a dia, que a gente não tenha vergonha de perguntar, que a gente não se ofenda em todas as discussões e que a gente possa, a partir dessa convivência harmoniosa, que exclui só aquele campo do intolerável, construir uma sociedade democrática e conseguir falar mais sobre projetos. Porque a gente tem muito problema pra resolver no Brasil. e pra resolver problema a gente precisa primeiro entender sobre o que que a gente tá falando. Tchau! Deixem um like, se inscrevam no canal, comprem meu livro. Até mais!